Fala do homem nascido. Venho da terra assombrada, do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero que me é devido por me trazerem aqui que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci. Trago boca para comer e olhos para desejar. Com licença, quero passar, tenho pressa de viver. Com licença, com licença, que a vida é água a correr. Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. Minha barca aparelhada solta o pano rumo ao norte. Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada. Não há ventos que não prestem, nem marés que não convenham. Nem ventos que me molestem, correntes que me detanham. Quero eu e a natureza, que a natureza sou eu. E as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Com licença, com licença, que a barca se faz ao mar. Não há poder que me vença, mesmo o morto é de passar. Com licença, com licença, com rumo à estrela polar. Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença, com licença. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL